Iniciamos a nossa transmissão com mais uma notícia. E na notícia de hoje vamos estar comentando sobre a polêmica que a Vanessa teve que responder ao vivo para os internautas. Os internautas questionaram a Vanessa acerca de um assunto que deixou ela muito constrangida. Mas, apinal de contas, qual é esse assunto? Vamos estar comentando nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso trabalho e que curtem o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. Eu estou vendo que as pessoas estão perguntando aí, né? Esse assunto eu não respondo na minha live, Ismael, porque esse assunto é um assunto que dá muita polêmica na minha live. Então, eu deixo bem claro, desde quando eu voltei a fazer minhas lives, que eu não falo nesse assunto, do lado de lá. Porque esse assunto sempre vão dizer que eu estou falando mal das pessoas. E eu não estou falando mal. Sempre quando eu falo, eu não falo mal. Eu sempre falo bem, eu desejo bem. Porque eu sempre aprendi que quando a gente deseja o bem, o bem volta em dobro para a gente. Então, eu não costumo falar nessas pessoas na minha live, né? Então, eu espero que você entenda. Normalmente, o pessoal já responde aí que eu não falo nesse assunto. O assunto aqui é outro, né? Quiserem me perguntar alguma coisa sobre mim, eu respondo. Mas esse assunto, do lado de lá, eu não respondo. Espero que estejam bem, que Deus abençoe, que eles prosperem, né? Que eles fiquem bem. Não desejo mal de ninguém, né? Se desejam para mim, né? Eu só tenho a pedir que Deus abençoe as pessoas que desejam isso para mim. Mas, esse assunto, eu não falo aqui. Espero que as pessoas que vêm aqui procurar esse assunto me entendam. Porque esse assunto sempre sai polêmica. E sempre tem gente que vem, que sai daqui para ir lá falar que eu estou falando mal. E eu não... e não é minha intenção falar mal de ninguém aqui na minha live. Maria de Fátima Gomes. Oi, Vanessa, sua linda. Deus te abençoe, princesa. Amém, Maria. Que Deus te abençoe também. Beijo de Arassatuba, interior de São Paulo. Neuci Ramos. Beijo para você, minha querida. Meu interior de São Paulo. Amo. Você está certinha. O povo leva fofoca. Sim, Sirlei, o povo leva fofoca. Porque eu sei que leva. Eu observo tudo. Eu vejo tudo. Entendeu? Eu não tenho nada contra. Ninguém pode repostar live aí, né? Como eu vi que repostaram. E aí, quando repostam, sempre vão falar mal de mim. Sempre vão falar a mesma história que eu saí fugida. Que eu vim fugida. Que isso e aquilo. Né? Eu até vi lá na live que repostaram aí. Uma live de sexta-feira. A mulher falando um monte de mim. Como eu sou muito audaciosa. Eu fui lá e falei para ela que quando ela fosse falar da minha vida. Que ela procurasse saber. Né? Então... Né? Eu não falo mesmo porque eu sei que tem... Porque eu sei que tem muito leve trás. Muito leve trás. Muita coisa. Então, nada contra quem reposta aí as... As lives, né? Mas... Desde que não vão falar abobrinhas ao meu respeito, tá? Ó, ok. Quando forem falar alguma abobrinha, alguma coisa, alguma conversa que foi criada, né? Ao meu respeito, quando no primeiro momento foi criado num momento de ódio, de raiva. Quando forem falar a mesma história, procurem ir no meu messenger e procurem saber a real história do meu passado. E a real história de quando eu tomei a minha decisão, tá bom? Não vou falar o nome da mulher aqui, né? Quem vai lá saber também se ela não tá aqui, né? Mas... Esse tipo de seguidor na minha página, eu não iria querer. Não iria querer porque... Essas pessoas só fazem contenda. Jogam mais álcool na fogueira, né? Esse estava todo mundo. Isabel Santos, não. Também é outra pessoa que eu não estou tendo contato. Isso aí realmente já começou falando. As pessoas falam que elas querem. Elas não procuram ir lá no meu direct e vir me perguntar verdades. Entendeu? Tudo que as pessoas acham, elas falam. Não tenho nenhum problema de falar. Você estava tendo um murmúrio que o Mesquita estaria te ajudando e estaria com você. Isso procede? Claro, não vai falar, né? Não tenho problema nenhum de falar. O Mesquita não me ajudou. Não me ajudou, não. Que eu saiba, ele não me ajudou e nem está comigo. Se ele tá com outra pessoa, se isso tá sendo falado, Acho que essa pessoa que está falando isso, que está comentando isso, se enganou. Porque eu estou sozinha. Não tive ajuda dele. E nada daqui de dentro da minha casa, de imóveis, de nada. Nada mesmo. As pessoas falam que elas não sabem. E eu não tenho problema nenhum de falar, porque minha vida é um livro aberto. É um livro aberto, entendeu? Não tenho problema nenhum de falar. Ah, essa pessoa, se ele está com alguma pessoa, essa pessoa não sou eu não, minha querida. As pessoas sabem o que dizem a elas. E por ter a mente fraca, acredita e te ataca. Mas se quisessem saber a verdade, falaria com você mesma. Todos têm acesso a você. Sim, dona Nauba, todos têm acesso. Meu WhatsApp, praticamente todo mundo sabe, porque normalmente quando tinha as outras lives da outra página, sempre era colocado meu número na live. Então, muita gente, muita gente sabe meu número. Muita gente, além de saber meu número, muita gente tem o meu direct. Tem o direct do Dicas da Vanessa e tem o direct do meu Face pessoal. Então, a Lana, mesmo que ela seja fake, eu respondo super de boa. Aqui dentro da minha casa não tem nada investido de dinheiro dele. Tudo que eu ganhei foi pessoas que entrou em contato comigo, que me ajudaram, entendeu? Mas aqui dentro da minha casa não tem nada investido dele. E também não estou com ele. Como eu já falei, minha vida é um livro aberto. Não tenho receio nenhum de falar. Não tenho contato mais, nem com a Sol e nem com Mesquita. Eles estão lá vivendo a vida deles, eu estou vivendo a minha. Desde quando eu saí, tomei uma decisão. Não estava conversando muito. Então, não tenho nada contra também, né? Não tenho mesmo, mas eu estou na minha. Eu estou na minha, estou vivendo a minha vida. Estou me reerguendo devagarzinho. Voltei a trabalhar. Isabel, minha querida, não vem polemizar não. Eu não estou com ninguém não, minha querida. Se você está procurando polêmica, tu vai lá para a live dela. Se ela tentou ajudar ele, beleza, ok. Um ponto positivo para ela. Agora, se você vem aqui querer polemizar, minha querida, tu não vai...